Você quer colocar o melhor shape da sua vida em 120 dias? Então corre e acessa o primeiro link na descrição que eu vou te mostrar como isso será possível. Quem vive de fora não sabe, mas por trás de cada vitória existem várias tentativas e erros. Podem achar que estou alucinado, louco ou sei lá. Eu chamo isso de perseverança, porque entendi que a derrota é só uma ponte para algo muito maior. Estou em busca do topo e decidi que atleta nenhum deveria viver na escuridão. Por isso, eu escolhi a luz. Eu escolhi brilhar e sei que posso contar com o que não tinha ao meu lado. Team Growth, eu cheguei. Somos todos atletas. Somos todos Growth. No music. E a luz de cerca de 100 pontos, uma shovel e um pouco de treasure. O Zeke used a defensor, gold tester, finger rose, finger waves, concept full de old leathers. Old sweaters, old boots, there's a whole suit for some cold weather. New sale, 2 L's and some old letters. Now you're doing double life, why she lead a double life? Many need another wife. New approach might help a nigga ball better. New hoes might help a nigga hold together. Or will a new lane lead em to the same pin? And a hunger strike bring em to the same ten. O que é isso? 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 O que é isso?